E aí pessoal, aqui quem fala, é o Gabriel e estamos aqui para mais um vídeo de Clash Royale Vamos lá, vamos começar aqui, né, de... vamos pegar as recompensinhas, não tem nada aqui que eu acho que eu já peguei, né Que eu jogo às vezes de manhã, né Então vamos pegar esses balzões aqui E eu vou te mostrar o melhor deck para vocês jogarem esse desafio aqui, ó Mano, esse desafio aqui, ó, no... do Clash Royale Deixa eu ver isso aqui Eu estava falando que é free Eu vou falar o melhor deck para vocês jogarem esse desafio, esse daqui, ó Vou criar aqui e já volto Voltei, esse é o deck, é o melhor deck para vocês jogarem esse desafio aqui, ó Eu joguei uma naquela partida ali, naquele outro lá e eu ganhei três vezes seguidas Ó, eu vou te ensinar como jogar Eu já deixei aqui desmontar só para não me irritar Vamos lá, vamos começar com Cavaleiro Vou aumentar aqui o somzinho Vocês não estão escutando, mas eu vou estar escutando aqui o som Porque senão eu vou ficar meio burro, né, então vamos lá Vou jogar aqui Morceguinho com esse daqui Morceguinho já vai dar conta Aquilo ali Nós vamos já dar um dano Porque essa torre demora um ano para derrotar Vamos lá Derrotamos o canhão dele, vamos lá Já vamos começar aqui com o Doblin Lanceiros aqui atrás Vamos dar dano aqui o negócio ali Vamos esperar E esperar Vamos deixar que a torre já leva Vamos começar com o Mineiro bombado aqui de trás da torre direita Esperar, jogar já também a Pirotécnica E já jogar também os quebra-mura Para já dar um empurrão nesse O cara jogou Mano, o cara jogou Você não dá a ver ali Jogar igual o lanceiro E levou Beleza Vamos jogar aqui de novo O Cavaleiro E desse lado nós vamos jogar Os destinos de Moro Ele vai jogar o canhão, com certeza Sabia Vamos lá Vamos jogar o Mineiro bombado de novo aqui Esse deck é muito rápido Por isso que ele consiste muito Vamos lá Jogar aqui Vim aqui E vamos indo Então vamos levar nessa Estamos indo bem com essa Tome Vamos jogar aqui Destruir dois de Muro Jogar a Pirota Tecnica Evoluída aqui Levamos Jogou ali Vamos jogar destruir dois de Muro Junto Mano, o cara ele vai indo Ele vai perdendo dano da torre E nós vamos indo Estamos dando dano Esse deck ali é muito rápido Ele é muito rápido mesmo Pronto O deck do cara já era Esse deck não segura nós não Vamos jogar aqui Vamos jogar aqui com Jogar quase tudo Tome Beleza, levamos Vamos jogar aqui de novo Já estamos com a Pirota Tecnica Evoluída na mão E levamos a torre do cara Mano, esse daqui é o melhor deck Ele é um deck rápido E ele faz combos muito rápidos Vamos lá Vamos de novo Vamos mais uma partidinha Para falar que eu não estou mentindo Pegamos mais 500 aqui Bora aí Vamos lá Pegamos o Manuel Do clã México Morrer Boa sorte para ele Não precisa mandar um emote Vamos lá Vamos começar aqui Já perdeu o canhão Mas isso aí para o cara não está de boa Então Joga aqui Joga aqui já de novo O Destorio 2 de Muro Beleza O cara defendeu bem ali Vamos jogar aqui O nosso Pirotécnica Ela já vai dar um daninho Nesse Cara Tome Levamos A mosqueteira dele É, não deu certo Ele pensou que Consegui ativar a minha torre do rei Só que ele esqueceu A torre já leva Então vamos lá Vamos jogar aqui Jogamos errado Beleza Vamos jogar aqui O nosso 2 Toys de Muro Se chegar um minuto O meu deck vai rodar bem rápido Mas por enquanto Nós vamos ir devagar E ver no que vai Vamos jogar aqui O mineiro bombado E vamos esperar Vamos indo Indo bem devagarzinho Não sei porquê Mas eu estou sentindo Que eu vou perder isso aqui Só porque eu falei Que Não é só para não Falar que eu estou Mentindo Eu falei que ia ganhar Mas agora Eu estou sentindo Que eu vou perder Não, não Eu vou dar um daninho Ali Mas bem 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 me churuca mesmo Vamos já deixar aqui A torre Beleza Vou jogar aqui Foi Mas não vou perder Essa torre Que era muito lerdo Então Ela demora O bom é que A gente Pode ir já Fazendo uns combinhos Aqui já Vamos esperar Vou levar aquilo ali Errei Bom Pior temos Mano Acho que eu vou jogar mais uma Dá para jogar mais uma Bora Vou jogar mais uma Que eu não posso sair também Aqui com vergonha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos começar Com o cavaleiro Mano É impressionante Quando eu ligo a câmera Começa a ficar horrível É sempre assim Mano Depois vocês um dia tentam Mano Gravar um vídeo Para o youtube E tento Porque mano Vocês vão ver Que não é brincadeira Que o negócio Fica ruim mesmo Quando eu começo a jogar Parece que dá um erro Na nossa cabeça Mas tudo bem Bora Vamos lá Oito minutinhos Não Oito minutinhos Não Eu estou brisando É Dois minutinhos e dez Quase Jogar o tronco Só para dar um daninho Perdeu Vamos lá Destruir dois muros Com Para ver se está bom Mas não deu em nada Vamos ir Vamos lá Vamos esperar Vamos jogar aqui O mineiro bombadão Para ver o que a gente consegue fazer Na jogada Destruir dois muros E aqui Só para Já ir Burrando ele Jogar aqui O nosso Cavaleiro Esperar ele jogar A habilidade dele Jogar aqui Piroteca evoluída Na mão Vamos lá Daninho Tome Tome Demo mais dano Que o cara Ele já está bom De bom tamanho Vamos jogar aqui Nosso Cavaleiro Vamos jogar aqui Essas cartinhas Vou começar aqui De novo O cara está com Essa carta Evoluída É chata Para caramba Esse cavaleiro Evoluído É chato Para caramba Vamos jogar aqui Joga aqui Não deu certo Minha jogada Jogar aqui Jogar aqui Jogar aqui Beleza Está dando dano Está dando dano Bora Estamos dando dano Vamos jogar aqui Destruir dois de muro Pirotec Vamos dando dano De pouco em pouco Vamos jogar aqui Jogar aqui Um mineiro Um mineiro não Cavaleiro Vamos jogar aqui Joga aqui Pirotecnica Joga aqui Para nós Conseguir defender Isso aqui Joga isso aqui Joga isso aqui Joga isso aqui Não podemos nem Pensar em perder Isso aqui Vamos jogar isso aqui Vamos começar a jogar Tudo de uma vez Vai Até o cara bobia Vai Pronto Levamos a torre do cara Você é louco Que batalha Pensei que o cara Ia levar Por causa do mineiro E veneno Mas tudo bem Era ciclo de mineiro Esse deck do cara Vamos lá Conseguimos dois mil pontinhos Foi bom Ganhamos duas E perdemos uma Tudo bem Eu vou finalizando Antes de eu finalizar o vídeo Vamos pegar esse baú Esse baú aqui E vamos lá Vou finalizando O vídeo aqui Se inscreve no canal Deixa o like Compartilha o vídeo Para todos os seus amigos Na descrição Vai estar todos os links Das minhas redes sociais Falou E fui